Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia da novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta, qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor, e convido a partilhar conosco através do 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do pau. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o seu testemunho. Vamos ouvir este. Eu tenho muitos testemunhos, mas eu vou dar um. O principal é que eu tenho uma irmã, Edneusa Cabral de Medeiros, ela mora em São Paulo, aí ela esteve muito doente, ela não levantava da cama, porque ela estava muito inchada, com um problema sério. Aí uma irmã minha ligou numa terça-feira dizendo que ela estava muito mal. Aí eu disse, não, mas eu vou rezar para Santa Terezinha das Rosas e o Coração de Jesus. Aí eu rezei muito a noite inteira rezando, aí quando foi cinco horas da manhã, ela ligou, eu pensava que era uma notícia ruim. Aí quando ela falou, ela disse que ela já tinha levantado, eu estava se arrumando para ir fazer a feira no mercado, porque tinha mais sido bem, tinha mais sido melhor, e estava sentindo que em casa não tinha nada. Graça alcançada, graça testemunhada, e eu peço ao sacristão, toque sim o sacristão. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares, como mandou o nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas, vazia na caridade. Então veja este material. Há meses, o mundo foi obrigado a viver outra realidade, e vimos cenas que nunca imaginamos. Nesse dia histórico, o Papa Francisco sintetizou o momento, estamos todos no mesmo barco, ninguém se salva sozinho. Por isso, inspirada nas palavras do bom pastor, a ação social da obra evangelizar, segue fortalecida. A tempestade não nos paralisa, e o momento desafiador, é uma oportunidade para transformar o nosso coração, em um depósito ainda maior de amor, empatia, de esperança na humanidade. Nosso trabalho continua firme. Com sua ajuda e doação, famílias que perderam a renda, alimentam seus filhos. Entidades ganham fôlego para seguir na sagrada missão de manter de pé, a fé dos mais necessitados. A ação social da obra evangelizar, agradece sua colaboração, para encorajar ainda mais a fraternidade e a união. Sentimentos que lembraremos no futuro, como uma preciosa herança do amor de Deus, para todos nós. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine, os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, divulgue a devoção das santas chagas, torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas, e todos os dias nós estamos aqui, sem parar, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã, para o quinto dia da novena. Amém. Legenda Adriana Zanotto